Música Oi, meu nome é Isabela, estamos inaugurando esse espaço pra caralho É o primeiro do mundo, é do Philips Carke, muito feliz de trazer esse empreendimento pra Brasília Porque eu acho que o Brasília merece, tem público, o pessoal antenado, viajado E eu acho que a cidade ganha com esse espaço Música Oi, meu nome é Ana Cláudia, juntamente com a Ana Polinária, eu sou a Ana Rocha E a Ana Polinária da Rocha, nós fazemos essas joias com muita pedra brasileira E estamos aqui lançando, além da nossa linha de pedras brasileiras, hoje aqui na Extrema Guerra Também a nossa linha de gold, que são essas peças em metal e alguns detalhes em cristal em coluna Música 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 Música